Fala amigos, amigas, fala nação Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, nesse momento exatamente 1h42 da madrugada, da manhã, eu ainda tô aqui com a adrenalina lá em cima, depois desse jogo, dessa classificação histórica, época do Bahia pras quartas de final, mais uma classificação pras quartas de final, agora o foco é quebrar esse tabu, chegar numa semifinal de Copa do Brasil, mas a forma como foi, que chamou a atenção, né, foi do jeito do Bahia, poderia ser mais fácil, deveria ser mais fácil, mas foi do jeito do Bahia, né, foi importante pra Marcos Felipe, foi importante pra muita gente, e tomara que seja aí um jogo inspiração pra que as coisas possam fluir, possam funcionar melhor a partir de agora, tá, tô quebrando o protocolo aqui, aparecendo antes do vlog, pra poder deixar um recado pra vocês, primeiro, estabelecer uma meta ousada aqui, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir alcançar, uma meta de 4 mil likes nesse vídeo, né, sóbrando a chegada às quartas de final, 4 mil likes, e peço também que vocês assistam até o final, eu vou ser até um pouco egoísta agora, pra falar o seguinte, quando eu comecei a fazer vlog aqui no canal, lá em 2017, o canal já existia antes, meu principal intuito era deixar um acervo, deixar algo construído, uma história profunda, escrita e registrada por meus filhos, netos e todo mundo que me ama e tá perto de mim, depois eu vi que o vlog era fundamental pra galera que não tem a oportunidade de acompanhar o Bahia de perto, que não mora em Salvador, não mora na Bahia, não mora no Brasil, e de alguma forma se conecta com o esquadrão através dos nossos registros, né, e depois eu percebi que o vlog é mais importante ainda que isso, porque mostra até pro torcedor que tá no estádio uma perspectiva diferente e uma emoção que, de forma espontânea e natural, eu acabo passando como torcedor apaixonado pelo Esporte Clube Bahia desde que eu me entendo por gente. Então esse vlog foi especial, foi marcante e está aí pra vocês poderem conferir. Lembre da meta, 4 mil likes, chegou, já deixa o seu like e bora pra mais um vlog. Vai começar, meu amigo, o sino nacional tocando, vambora. Bom, hoje o Paiva não inventou, né, a escalação que eu soltei no canal, que eu pedi, que eu acho que era mais parente, ele colocou em câmera. Agora torcedor, bora. Boa, 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 boa. Boa, boa. Última corrente antes da decisão O que vamos, papai? Só correu, o rabanho de corno Só correu, vocês mergados O que vamos, papai? FIRE! 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 A recuperação de Acervedo agora foi absurda, voltando ali, ainda bem que os caras são meio cabecudos. Vai pra cima deles, esquadrão! Boa bola! Que bom minho é esse, velho? Ele é um amor! Boa bola, seu vidro! Boa bola, Biel! Vamos, vamos, é isso aí! Um pouquinho mais fraca, só um pouquinho mais fraca e dava bom. Vamos embora, tem que agredir, vamos pra cima! Boa! Graças a Deus, falta a perigosa da desgrava! Deu o impedimento, vamos ver se tava. Aqui eu achei no limite, mas eu sei. Deu o impedimento, foi com fogo, esse Biel saiu um pouco antes, velho. Milésimos. Oh, que me? Oh, que me? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. O que é isso aí, velho? O cara do homem é o que é isso aí. É isso aí, velho, velho. É isso aí. Vai, 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 mano! Boa bola! Boa! Ah, velho! Cadê o amarelo? Ai, a brincadeira! Boa bola! Que agudo, velho! O que é isso? Ele deu falta em Acevedo! Ele deu falta nele, velho! Isso aí é inacreditável, velho! O cara se proterreu de duas truncadas e ele deu falta! Vai, 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 vai! O que é isso? Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Eu sou do Inter que estava tentando recuperar o Cicinho, o Cicinho da Palma, o André na seleção e o Jacarecente Amigo, eu ia de Ademir logo aí, velho De ala e sem ver o que Deus quiser Apenas os caras estarem com o solteiro caindo pela esquerda aqui, meu Deus, não sei nem o que fazer Meu Deus, amém Cicinho Que você faça a melhor partida da sua vida, meu filho Deus te abençoe, velho O cara está saindo todo manto, coitado A galera olacionando o homem Tá servendo, meu amigo Olha O que é isso? O que é isso? Esse cara é um louco Ele deu uma falta! Ele deu uma falta em buscar, meu Deus Esse cara é um doente E ele continua lá falando com o Cauli Falando um bocado de ardeira E aí, Bruno Arleu Pinta a manha, velho Eu não vou nem falar nada mais rigoroso assim porque eu não quero mais levar a próxima Meu Deus, o que foi isso aí, velho? Para dentro, Cicinho Para dentro, Cicinho Para dentro! É crack! Vamos por nós. Vamos por nós! Vamos por nós. Vamos por nós Na moral, quando é que o meu time eu passo o pano, mas é um saco isso, o cara ficou 10 minutos no chão aqui, pô Na moral E aí E o amarelo, não parou contra o ataque não? De novo, o cara caído Pelo amor de Deus Por nada agora Calma Aí matou, matou, matou Matou Fim de primeiro tempo, 0x0 Bahia teve as melhores chances De novo nesse cenário Amarelo que hoje seja repetitivo e consiga vencer Vamos pra guerra, senão o tempo promete Joga muito Cali Bora, bora Meu Deus, velho, muito azar O Jacaré sai no primeiro tempo Com problema na coxa Agora Biel sente, velho Menadores importantes pro time Vai virar, vai virar, porra E ganhamos E ganhamos E vamos, vamos, vamos Tamparemos E ganhamos E ganhamos O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?